Música Tenho a honra de convidar o excelentíssimo deputado Hugo Leal para compor aqui o nosso painel e desde já convido o doutor Tiago Morastoni, que é o secretário-desenvolvimento do município de Itajaí para palestrar a superimportância do transporte marítimo para o comércio exterior e seus impactos na economia do município de Itajaí e Santa Catarina na balança econômica do país. Ressalto que nesse painel, cada expositor tem 10 minutos para a sua intervenção. Bom dia a todos, é um prazer muito grande estar aqui participando desse evento. Quero cumprimentar a todos, a pessoa do desembargador Peter, sou o presidente do IMB e cumprimentar todos os colegas que compõem essa mesa, esse painel de debates. A minha participação aqui hoje não é uma participação técnica na área do direito, embora também sou advogado, mas é especialmente para trazer um case de sucesso que é do município de Itajaí, em Santa Catarina, que tem um vínculo, uma ligação total com o transporte marítimo, com o comércio exterior, o que fez com que a nossa cidade, ao longo dos últimos anos, crescesse e se desenvolvesse muito. Itajaí é uma pequena cidade do estado de Santa Catarina, uma economia secundária do estado até o início dos anos 90, mas que passou por um processo de transformação e hoje nós somos a 28ª maior economia do Brasil. Fruto de um trabalho muito focado e vocacionado em algumas áreas. A economia do município de Itajaí é totalmente ligada à economia azul, à economia do mar. Afinal de contas, o nosso município tem o alicerce econômico na atividade portuária, na atividade pesqueira e na construção naval. Então, eu gostaria de chamar um vídeo de apresentação da cidade para aqueles que não o conhecem, depois eu disporro mais um pouquinho a respeito do município. A gente tem o alicerce econômico na atividade portuária, e a gente tem o alicerce econômico na atividade portuária. A gente tem o alicerce등 e o alicerce econômico na atividade portuária. Obrigado. 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 de 19 capitais, totalizando R$ 27,4 bilhões arrecadados para a União. Ao longo desse período, algumas coisas são marcantes para essa transformação. Uma delas, nos anos 90, a municipalização do porto de Itajaí, o que acabou viabilizando a partir daí também a instalação de vários terminais privados, lias e também a política de benefícios fiscais do Estado de Santa Catarina, que foi inclusive mencionada pelo Auditor da Receita Federal anteriormente, e que fez com que a cidade acabasse atraindo um grande número de empresas, especialmente dentro dessa área. O município de Itajaí, no ano passado, foi a quarta cidade do Brasil que mais gerou empregos proporcionalmente à sua população, tudo isso fruto muito especialmente desse setor. Então, além de uma cidade economicamente ativa, uma cidade que tem os seus pilares, a sua economia muito definida, nós somos também uma cidade turística, uma cidade geograficamente localizada a menos de 100 quilômetros de Florianópolis, de Joinville, de Blumenau, uma cidade que é muito alfandegada para início e fim de viagens e turismo de cruzeiros, ou seja, é uma região, uma cidade, uma região absolutamente turística e nós temos uma infraestrutura turística bastante ampla, razão pela qual eu estendo o convite já feito ao desembargador Peterson, estendo ao IMB, para que nós possamos fazer o segundo simpósio de direito marítimo no município de Itajaí. Será um prazer receber um debate tão rico, tão importante e tão ligado com a essência da nossa cidade. O superintendente do Porto, o Fábio, estava aqui conosco até há pouco, mas teve uma emergência, teve que sair. Então, o doutor João, em seguida, vai trazer alguns dados também da atividade portuária do Porto de Itajaí, que é hoje o segundo maior complexo portuário do Brasil. Há o maior complexo de movimentação de cargas frigorificadas no nosso país, especialmente exportando o suíno e o frango que é produzido no oeste catarinense e que faz com que o complexo portuário de Itajaí seja também uma grande referência nacional. Então, agradeço a oportunidade e desejo um ótimo dia a todos. Muito obrigado. Aplausos